Agora é a hora da loucura master em busca da Pandora, velho Tô aqui no csgo.net, tá, ó, a tela Vou depositar usando o cupom KING no PIX, tá, no PIX 2 mil dólares, 2 mil dólares no PIX Eu depositei 2 mil dólares, como eu depositei 2 mil dólares e usei o cupom KING que me dá 40% de bônus Entrou 2.800, tá, o cupom KING é god demais E outra, guys, se você quiser participar do sorteio de 5 facas, baioneta, mais 5 facas M9 É só usar o cupom KING aqui no csgo.net e participar, tá São 17 mil reais em facas, mais de 17 mil reais em facas, ok Eu não sei se eu vou de pouquinho em pouquinho, eu não sei se eu meto ali o louco Vou jogar 1% aqui só como quem não quer nada 1% só como quem não quer nada, tá ligado 50 dólar, agora eu vou um pouquinho mais alto, agora eu vou com 3.3 Porra, não é muita emoção pra, pras 8 da manhã não Cliquei Foi Porra, é pandora, nossa, caralho Guys, eu vou tentar retirar aqui mais uma vez a luvinha, se não der Tá, depois eu tiro essa luva então E pra cima a fúria, né velho, hoje eu vou, ó, vou mostrar pra vocês o outfit de como eu vou pro major hoje, ó Padrão, camisa da imperial E ó, ó, bermudinha de cerveja E T não Padrão Eu tô no outfit gringo E eu vou com a camisa da imperial pra representar, é lógico, é lógico Se você gostou do vídeo, deixa aquele like, se inscreve no canal Usa o cupom KING no CSGO.net Que você vai profitar muitão com esse cupom E ele te dá 40% de bônus no depósito E você ainda participa do sorteio mensal de 17 mil reais em facas 10 vencedores, hein Vale bastante a pena Então é isso, meus índios Eu venho nessa, ó Um beijão do Saulo pra todos vocês E fui! Tamo junto, mês! Tchau, tchau, tchau 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 Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau.